Tudo bem pessoal do canal Abelhas no AP? Essa abelha aí voando de frente para esses nichos é uma abelha solitária do gênero centris, conhecida como abelha de óleo. Ao contrário do que a gente imagina, ou a maioria pensa, que todas as abelhas produzem mel, formam colônias, a maioria das espécies de abelhas no mundo são abelhas solitárias, que não produzem mel, não formam colônias e não há uma sucessão geracional. Quando a fêmea morre depois de depositar os ovos e produzir o ninho, ela não chega a ver as novas crias, os seus filhotes. Então essa daí é uma das muitas abelhas solitárias existentes, que tem um papel muito importante de polinização na natureza. Tchau, tchau.